O Esporte O Esporte é religião A vida a gente vive pra vencer Esporte, Esporte, uma atrasão para viver Casa, casal, ei, casa, casal, ei Esporte, Esporte, Esporte Oh, Esporte eternamente estarei Pois o brulegão são as flores que abracei O abraço de tão forte não tem separação Pra mim o meu Esporte é religião A vida a gente vive pra vencer Esporte, Esporte, uma atrasão para viver Casa, casal, ei, casa, casal, ei Esporte, Esporte, Esporte Com o Esporte eternamente estarei Pois o brulegão são as flores que abracei E o abraço de tão forte não tem separação Pra mim o meu Esporte é religião A vida a gente vive pra vencer Esporte, Esporte, uma atrasão para viver Casa, casal, ei, casa, casal, ei Esporte, Esporte, Esporte Com o Esporte, Esporte, Esporte Com o Esporte eternamente estarei Pois o brulegão são as flores que abracei E o abraço de tão forte não tem separação Pra mim o meu Esporte é religião A vida a gente vive pra vencer Esporte, Esporte, uma atrasão para viver Casa, casal, ei, casa, casal, ei Esporte, Esporte, Esporte Esporte, 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 Esporte